José Como não viu Maria Vai até a casa dela E conversa com o pai e a mãe Chega lá Dona Ana estava meio preocupada A mãe fica sempre meio preocupada Ela estava lendo a Bíblia Mas fingiu que estava lendo Ela estava preocupada Ela falou, Joaquim Não está parecendo E o Zé É o jeito de andar ele Com a mão para trás É ele mesmo Ela está trazendo um lírio para Maria Coitado Como é que nós vamos falar? Você fala, eu não Você é pai, isso é conversa de homem É conversa de homem Mas você é mãe, ela falou com você Você explica Ainda mais que ela foi lá para atender Cabareta do Sul, problema de mulher Eu não vou me medir as coisas de mulher Então nós vamos falar junto Tá bom Nós não vamos brigar Porque nós dois é santo Santo não briga Então está bem Aí é José chegou Vai Cadê Maria? Mas não soube Ah, José Ela até falou mesmo Que queria falar com você Mas foi uma loucura O celular chamou Ela teve que sair imediatamente Quando você sabe como é que a Maria é Aquela menina Ela larga de comer para ajudar os outros Foi por isso que eu me apaixonei nela Então O José A hora que Maria ficou sabendo Que bebê Bebê a prima nossa Que bebê estava Num estado interessante Eles não falavam grave Não Mas antigamente Eu escondia a gravidez Não mostrava-se não Punha roupa larga Ninguém falava não Às vezes A gente via que a mãe chegava com a criança Lá em casa Donde vem mãe Eu ganhei Por isso que falou ganhou A gente achava que era alguém Que dava de presente para a mãe